Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Papa Francisco adiou a sua visita a Timor-Leste para o próximo ano, sem data fixa devido à propagação do coronavírus. O Papa Francisco recebeu o convite oficial de Timor-Leste para visitar o país em setembro próximo. No entanto, a agenda relativamente à viagem do Papa a Timor-Leste foi adiada devido à propagação do novo coronavírus. Segundo o Papa, a visita efetuada em setembro deste ano colocaria em causa a segurança do povo timorense por causa do Covid-19. O anúncio apostólico do Vaticano em Timor-Leste, o Sr. Marcos Prisi, falava na terça-feira após um encontro com o Presidente da República. É por causa desta difusão no mundo do assim chamado coronavírus, Covid-19, e para evitar possibilidades maiores de contagem, quando tem grandes assembramentos de pessoas, muitas pessoas juntas ao mesmo tempo, possibilidade de contagem aumenta. O Papa não quer ser ocasião para o querido povo do Timor-Leste de uma contagem, porque também com o Papa vem pessoas, cardeais, bispos, acompanhantes, jornalistas, centenas de jornalistas que acompanham o Papa até dentro do avião e tudo. Então podem, se não há, podem trazer o vírus. Então o Papa confirmou a sua aceitação e adiou a data, posticipou a data para o próximo ano. Este é um sacrifício que devemos fazer e aceitar para o bem do povo. de todos nós, para evitar que o Timor-Leste tenha, ao invés da alegria de receber o Papa, um risco de contagem. Então o Santo Padre quis agradecer ao Sr. Presidente, o Primeiro Ministro, Ministro dos Negócios Estrangeiros e outras altas autoridades, também Sua Excelência disse a Xanana Guzmão, que tinha aceito de ser o coordenador geral da visita. Os senhores lembram quando eu fui visitá-lo. Ele aceitou, naquele momento, de ser coordenador geral da visita. Ele é um grande organizador. Então o Santo Padre quis agradecer e confirmar a sua intenção de visitar o Timor-Leste, mas adiando o tempo, a data, para o próximo ano. A data não sabemos. Depende do andamento. do coronavírus. Se o coronavírus vai diminuir, pode ser até nos primeiros meses. Depende da agenda do Papa. A agenda do Papa não é fácil. O Papa é um líder mundial. A agenda do Papa é muito densa. Mas esta viagem é dentro dos primeiros interesses do Santo Padre. Então, a data ainda não sabemos. Vamos ver como vai. Vamos acompanhar a nível de contatos diplomáticos e para definir a data o quanto antes possível. Claro, é bom que não seja no tempo da chuva, porque tem no programa momentos no ar livre, se vai chover muito, então vamos ter conta de várias coisas. Mas o quanto antes possível. O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para cerca de 118.4251, das quais já morreram, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Press. Entretanto, em Timor-Leste, não se registraram até ontem em um caso de infecção do novo coronavírus. Quatro ONGs locais vão construir três escolas e um dormitório em quatro municípios. Este projeto custará cerca de 364 mil dólares. A Associação Fuençai e Desenvolvimento Rural Comunidade Clareciã em Timor-Leste, Centro de Treinamento Vocacional da Juventude de Manatuto e Fundação Amizade por Amor, assinaram um contrato com a Embaixada do Japão em Timor-Leste. O acordo celebrado visa efetuar a construção de quatro escolas em um dormitório no país. A Associação Fuençai e Desenvolvimento Rural implementará o projeto de construção de uma escola primária no sulco de Lissadila, no município de Lixá. Já a Comunidade Clareciã em Timor-Leste ficará a cargo da construção da sala de dormitório na Escola Técnica Vocacional de Claret, no sulco de Modemo, no município de Cova-Lima. No município de Manatuto, será construída uma escola primária no sulco de Orlala, só passada do Centro de Treinamento Vocacional da Juventude. Finalmente, a Fundação Amizade por Amor será responsável pelo projeto de construção da escola primária no sulco de Daudere, em Lautém. Os quatro projetos terão um custo de aproximadamente 364 mil dólares. Durante a cerimônia, o embaixador interino do Japão em Timor-Leste, Shinho Higashimoto, agradeceu as quatro organizações não-governamentais pelo apoio. Incentivou-as a cooperarem mutuamente com as autoridades para garantir uma gestão e implementação dos projetos adequadamente. Sinto-me muito satisfeito por participar nesta cerimônia de assinatura do contrato do projeto Programa Fundo de Assistência para as Comunidades. Durante os 20 anos de cooperação entre Japão e Timor-Leste, o Programa de ZZP tem um papel determinante na melhoria, expansão e prestação de serviços de assistência social em Timor-Leste. O Programa implementou já no total 19 projetos em vários setores, nos 13 municípios. A prestação é a prestação de serviços de assistência social em Timor-Leste. O Programa de ZZP implementa ONAR, Projeto Hamutuk, Atos e da Sanuru-Lexinxia. IHA, Ministro Sanuru-Lexinxia. O diretor geral do Planeamento, Política e Parceria do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Antonino Pires, disse esperar que as quatro organizações possam garantir a qualidade das obras e seguir os planos traçados. O Ministério da Educação é beneficiário desta cooperação entre apoio do povo de Japão através do Programa de Assistência Humanitária, que é denominado por ZZP, em que a implementação é gerida pela Embaixada do Japão em Timor-Leste, e, ao mesmo tempo, é empossado ou entregue às organizações não governamentais locais para poderem desenvolver as infraestruturas escolares, segundo a proposta desenvolvida pelas organizações e autoridades locais, em especial as escolas que necessitam de desenvolvimento das infraestruturas nas escolas. A tarefa do Ministério da Educação é, como sabem, que o Ministério da Educação possui uma quantidade de edifícios das escolas que estão, neste momento, nas condições precárias, e que, talvez, este apoio é muito viável para poder minimizar, pelo menos, essas condições, para poder dar um apoio ao processo do ensino e aprendizagem e fazer a cobertura para o melhoramento do processo do ensino e aprendizagem para dar o êxito à qualidade da educação em Timor-Leste. Será que o Ministério vai fiscalizar? Sim, perfeitamente. O Ministério tem a missão de fiscalizar, porque os desenhos e o bioquiz são aprovados pelo Ministério. O povo do Japão, através da assistência humanitária, providencia o orçamento, mas a construção e os edifícios são todos sob o controle do Ministério da Educação. O Programa do Fundo de Assistência de Segurança Humanitária das Comunidades tem como objetivo prestar assistência na construção e reabilitação das infraestruturas básicas, como escola, posto de saúde e a canalização de água. A Frente Comum dos Sindicatos de Administração Pública de Portugal anunciou que mantém a greve nacional marcada para dia 20, mas garante o normal funcionamento dos serviços de saúde nesse dia devido ao impacto do novo coronavírus. A greve vai se manter, vai se manter pelos mesmos motivos que foi convocada, contra a imposição negocial do governo, por aumentos salariais dignos em toda a administração pública, pela revisão da tabela remuneratória única e em defesa dos serviços públicos. No entanto, foi entendimento da Frente Comum dos Sindicatos de Administração Pública não contribuir para o alarmismo social que existe e, fazendo justiça àquele que é o sentido de responsabilidade dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente os trabalhadores da saúde, optámos por assegurar o normal funcionamento de todos os serviços dependentes do Ministério da Saúde nesta fase de contenção da infecção pelo coronavírus. Melhor estaríamos preparados para eles se tivessem sido já atendidas as reivindicações dos trabalhadores, nomeadamente a contratação de mais trabalhadores de todas as áreas para o Serviço Nacional de Saúde e o reforço de mais. No entanto, queremos deixar bem claro que a greve se vai manter em todos os outros setores da administração pública, apenas no setor da saúde serão assegurados o normal funcionamento de todos os serviços. O primeiro-ministro de Portugal admitiu o cenário de encerramento das escolas antecipando as feiras da Páscoa por causa do surto do coronavírus. Nós adotaremos as medidas que os técnicos considerem justificado ser adotado, porque não podemos ter cada um a sua opinião. Temos a falar de uma matéria, que não é uma matéria de opção política, é uma questão onde os políticos devem agir em função da melhor informação técnica disponível. Amanhã reúne o Conselho Nacional de Saúde Pública e essa é uma questão que expressamente iremos colocar. Se o Conselho Nacional de Saúde Pública for do entendimento que se deve generalizar com o encerramento das escolas, nós imediatamente tomaremos essa medida. Se o Conselho Nacional de Saúde Pública considerar que devemos continuar a fazer o que até agora os técnicos têm considerado adequado, que é só encerrar as escolas onde há focos de infecção e riscos de contaminação e não adotar uma medida generalizada, é isso que iremos fazer. Vamos ver, nós temos que agir perante este caso como cada um de nós age em princípio quando vai ao médico. Vai ao médico e depois chega as prescrições. Algumas delas são desagradáveis, outras são mais agradáveis. Agora, nós aqui estamos na mesma situação. Devemos seguir aquilo que tecnicamente, de acordo com a melhor informação técnica disponível, for recomendado atuar e não nos pormos a adivinhar e a fazer a automedicação. O ministro da Economia de Portugal disse que vão ser tomadas medidas pelo governo para apoiar empresas e trabalhadoras devido à propagação do Covid-19. É a primeira resposta para impedir que as empresas enceram a atividade e reduzam postos de trabalho. Quisemos também dar nota da simplificação do regime do lay-off. Aquilo que nós pretendemos é assegurar que as empresas protejam os postos de trabalho, mesmo perante uma situação de quebra de atividade, os postos de trabalho possam ser preservados. Também demos nota de mais duas questões importantes. A primeira é que o governo está desde já a preparar-se para apoiar as empresas no momento de retoma da economia. Assim que esta epidemia começar a dissipar o seu ritmo de propagação, é necessário apoiarmos a retoma da atividade produtiva e da atividade empresarial, particularmente nos setores mais afetados. E, em segundo lugar, que o governo também está a trabalhar na esfera europeia, no sentido de incentivar que também à escala europeia possa haver uma resposta articulada e concertada para alguns dos problemas que afetam a economia. Neste momento, acho que é precoce fazermos projeções. Nós sabemos que neste momento, obviamente, a epidemia está a ter um impacto, há diminuição da procura, há algumas atividades que estão a ser prejudicadas por falta de acesso a matérias-primas ou a componentes, mas não sabemos nem quanto é que isto vai durar, nem qual vai ser a intensidade da retoma. E, portanto, aquilo que eu julgo que temos que fazer é ir avaliando permanentemente a situação, dar as respostas em matéria de saúde pública que se mostrem aconselháveis para conter a propagação da doença e ir tomando medidas de mitigação do impacto económico à medida que vamos avaliando a situação. Portanto, mais do que saber quanto é que isto vai ter de impacto no PIB, aquilo que nós queremos assegurar é preservação da capacidade produtiva das empresas, preservação do emprego e manutenção da capacidade de recuperar o mais rapidamente possível assim que a epidemia fique sob controle. Do ponto de vista de apoiar a economia, o melhor que nós todos podemos fazer é conter a propagação de doença. Portanto, se quiserem, a melhor receita económica nesta altura é lavar as mãos com frequência, tossir para o cotovelo e conseguir as boas práticas e recomendações da Direção-Geral de Saúde. Por outro lado, aquilo que me parece também importante é manter alguma racionalidade e alguma frieza na forma como encaramos toda esta situação. Em Portugal, a baixa por assistência à família devido ao novo coronavírus será paga a 100% com a entrada em vigor do orçamento do Estado. O esclarecimento é da Ministra do Trabalho. Em relação à questão das baixas que sinalizou, nós assumimos, desde o início, com um despacho, aliás, que foi publicado na semana passada, a aplicação, excepcionalmente, do regime que está previsto para a tuberculose para as questões, para a situação do trabalhador que tenha que ficar em isolamento. É um regime que não estava previsto e, portanto, o que fizemos foi aplicar por analogia a situação da tuberculose e também previmos a aplicação do regime geral das ausências do trabalhador por assistência à família, também a estas situações de isolamento, coisa que não estava previsto por uma aplicação direta, portanto, fizemos uma analogia que estando impedidos por uma razão, ainda que não seja doença, que seja por isolamento, que se aplique o regime geral da assistência à família. Neste regime geral da assistência à família, o que vai acontecer e o que está previsto em sede do orçamento de Estado é que, com a entrada em vigor do orçamento de Estado, a alteração que foi feita o ano passado relativamente ao pagamento das baixas para a assistência a filhos passa a ser paga a 100%. E, portanto, com a entrada em vigor do orçamento de Estado passará a assistência a filhos a ser paga a 100%. Em Portugal, o movimento de pessoas é a rosa bastante inferior ao habitual no exterior do Hospital de São João, no Porto. Está a ser montado um hospital de campanha para fazer face ao possível aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus. O movimento de pessoas era hoje bastante inferior ao habitual no Hospital de São João, onde está a ser montado um hospital de campanha para fazer face ao eventual aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus. O Hospital de Campanha do Inem começou a ser montado na noite de sábado e deverá ficar concluído esta semana, mas só será ativado quando a procura se justificar. A principal preocupação para quem vai ao hospital é mesmo não poder visitar os familiares. Veio aqui ao hospital por que motivo? Tenho a minha mãe internada ontem. E não pode visitar? Sim. Acho mal porque não sei como ela está. E queria ir só dois segundos, mas não me deixam ir. Sei que é por causa de um vírus que anda aí. O resto, não sei mais nada. Não sabe. Mas não lhe deram indicações nenhumas de quando poderá visitar a sua mãe? Não, me deram para guardar mais. Se poderá trazer, por exemplo, algumas coisas que ela necessita para a higiene. Como é que faz? Não tenho nada. Tenho de ir a casa. Sou de cifães de douro. Não tenho nada cá. Sou de muito longe. Não posso ir a casa. Fiquei de ontem. E agora não sei como é que é de fazer. Tenho de ir embora sem a ver e voltar amanhã. Vim agora com um sobrinho meu porque no curso dele suspeitaram que tenho um aluno com o coronavírus. E é onde? Tem que escola? Ali na Trindade. É um curso. É um curso. E ele entrou agora? Entrou. Ele já está lá há dois meses a tirar o curso. Só que hoje foi para o curso e tenho os sintomas de coronavírus. Tenho falta de respiração e dó-lhe muito a cabeça. E entrou aqui a que horas? Vamos agora mesmo. Vou agora mesmo. Exato. Mas há algum caso lá na escola dele? Sim, um aluno. 16 anos. E a escola continua? Aberta. É. Muito bem. O que é que acha tudo isto que se está a passar? Está preocupada? Estou preocupada porque eu também tenho uma filha. e isto acho que veio meter, também pode ser muito alarme, mas veio meter isto um bocado com problemas e preocupações. Por exemplo, estas tendas estão aqui a ser montadas, faz ideia para que são? Sei, é por causa do coronavírus, por causa de não haver vagas e eles aqui cá fora fazem isso. Em relação a este vírus agora, têm recomendações específicas ou não? Temos, temos tido recomendações através da televisão, temos tido recomendações, para a gente ter cuidados, certos cuidados e não fazer cumprimentos de beijos, nem de pronto, todo cuidado é pouco, segundo a gente ouve na televisão, não é? As aulas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto estão também suspensas. A decisão visa limitar os riscos aos clínicos que são também docentes, assim como aos estudantes. Achamos que devíamos limitar a circulação dos alunos para limitar os riscos de propagação eventual da doença. Em primeiro lugar, aos clínicos, que também são docentes da Faculdade de Medicina, e em segundo lugar, obviamente, aos 1.600 alunos do curso de medicina que circulam dentro deste edifício. E portanto, a circulação dentro deste edifício, em acordo com a administração do Hospital São João e em acordo com a Task Force da Universidade do Porto, a circulação dos alunos foi proibida dentro do edifício do São João. Existe o outro edifício atrás, que é o Centro de Investigação Médica, onde a circulação continua a ser permitida. Não haverá aulas porque muitos dos docentes que vão dar aulas ao Centro de Investigação Médica são também clínicos do hospital e, portanto, por esse motivo estão suspensas. Mas, de qualquer maneira, há atividades que os alunos podem exercer, como por exemplo o estudo na biblioteca, que está mantido, e toda a restante atividade da Faculdade, nomeadamente em termos de investigação, vai ser mantida. Portanto, os técnicos, os investigadores continuarão a frequentar as instalações. Não há motivo para que, do ponto de vista da Direção Geral de Saúde, haja uma interrupção da atividade de toda a Faculdade. Isto poderá prejudicar, de alguma forma, a vossa formação? Ou atrasar, digamos assim? Prejudicar, não diria, mas atrasar ou, de alguma forma, recondicionar, sim. Estamos já a trabalhar em ferramentas e plataformas de ensino à distância e, portanto, acreditamos também que este pode ser um momento para a Faculdade de Medicina também readequar um bocadinho aquilo que é as suas formas de ensino e até de avaliação, porque também existiriam momentos de avaliação nesta semana e, neste seguinte, estamos fechados por tempo indeterminado, vamos dizer assim. E, portanto, estamos também a ultimar, junto da Direção da Faculdade, soluções para que a formação médica, que é algo que nós prezamos e que faremos tudo para manter, seja preservada e, quem sabe, até melhorada. A região norte é que registra até hoje o maior número de casos de infecção pelo coronavírus. A maior parte dos doentes estão internados no Hospital de São João. Portugal registra 30 casos confirmados de infecção, segundo o blotinho mais recente da Direção-Geral de Saúde, divulgado no domingo. Todos os infectados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que a substituição do presidente dos serviços partilhados do Ministério da Saúde estava pensada desde janeiro. Não tem, segundo Costa, nenhuma correlação com o surto de coronavírus. Trata-se de um fim normal de mandato. Foi um processo de sugestão que estava desencadeado já desde janeiro, portanto, muito antes desta situação ter sido conhecida e que não tem nenhuma correlação com a atual situação de crise que estamos a viver. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 34. O governo brasileiro informou que o Ministério da Saúde monitoriza 893 outros casos suspeitos. Brasil resiste ao todo 19 casos de covid-19 no estado de São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Já os estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo, entre outros, têm o caso confirmado. O Ministério da Saúde do Brasil anunciou hoje que quer que contratar 5 mil médicos e reforçar a capacidade de assistência em saúde durante a emergência do novo coronavírus. O governo brasileiro destacou que as grandes cidades voltarão a estar no foco das contratações do programa Mais Médicos. Para tentar conter o avanço do vírus, a pasta da saúde anunciou ainda que irá transferir recursos financeiros para os municípios. A medida visa aumentar o horário de atendimento nas unidades de saúde. Na prática, o governo vai ampliar o programa Saúde na Hora, lançado em 2019. O projeto vai permitir as unidades de saúde funcionarem além de 40 horas semanais, chegando até 60 horas. O seu investimento para este ano será de 172 milhões de euros. Em contraste com as medidas adotadas no combate ao vírus, Jair Bolsonaro disse que o coronavírus é uma pequena crise criada por uma fantasia divulgada pelos mídias no mundo. A epidemia do Covid-19 foi detectada em dezembro. Na China, já provocou mais de 4.250 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países e mais de 63 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10 mil contaminados pelo novo coronavírus. Entretanto, a quarentena imposta pelo governo italiano ao norte do país foi alargada a toda a Itália. Centenas de pessoas participaram num protesto associado à greve feminista internacional realizado em Lisboa. Muita coisa conquistada, mas há menos muitas igualdades. E o que vamos cultivar é lutar para que seja diferente. Dar continuidade a toda uma luta que já tem mais de 50 anos, na afirmação também da mulher, na igualdade de direitos, entre outras coisas que são assuntos demasiado importantes a nível nacional e que não se pode deixar morrer este tipo de iniciativas. Esta que é uma manifestação que manifesta e que marca os direitos conquistados pelas mulheres. E foi isso que nos trouxe aqui. Porque continuamos a lutar pelos direitos das mulheres, pela igualdade e também não é só um dia de festa. Muitas vezes é marcado apenas por um dia de festa, mas muitas nem sequer sabem realmente a marca deste Dia Mundial da Mulher. Sim, sim, claro. Sempre apoiar as mulheres no dia a dia, porque têm que ter os mesmos direitos que os homens. Acha que ainda existe muita esta diferença em termos de igualdade e garantia de direitos? Eu acho que não há muita diferença hoje em dia, mas em alguns casos ainda há, na fase de extinção, homens para mulheres. A luta continua! As mulheres estão na rua! As mulheres estão na rua! A luta continua! Em Moçambique, a escola primária completa 12 de outubro da cidade da Beira e uma das que tem mais alunos na capital provincial. Foi também uma das mais destruídas pelo ciclone IDAI. Foi em março de 2019 que Moçambique foi devastado pelo ciclone IDAI. Desde aí que na cidade da Beira, uma das mais afetadas pelo IDAI, alguns alunos ainda têm aulas em tendas ou em salas sem teto. A escola primária completa 12 de outubro tem cerca de 4 mil alunos e apesar de algumas salas de aulas ao se encontrarem reconstruídas, 5 turmas continuam a ter aulas em tendas. Quero os alunos e a comunidade em geral também jamais ter a esquecer dessa data, porque foi um estrago imenso. Ninguém esperava ver cenas daquele género, mas tivemos que viver a realidade. pronto, pouco a pouco estamos erradendo. Já na escola primária completa Mulheres Macombe, algumas aulas são lecionadas em salas sem teto. Mas quando há chuva temos problemas, porque tivemos essa sorte de ter essas lonas em cima, mas às vezes não ajudam quando chove. Mas sem chuva já damos as nossas aulas normalmente. O ano letivo devia ter começado em dezembro do ano passado, mas devido às chuvas foi sendo adiado. Cerca de 3.500 salas de aula no centro de Moçambique sofreram estragos, mas aos poucos estão a ser reconstruídas. Até agora 10% das salas já foram reabilitadas. Por que este conceito de reconstruir, de reconstruir de novo e melhor, precisa de estudos de engenharia? Não podemos mudar o teto sem ter bem analisado a estrutura da casa e se a casa está bastante forte para ter o teto. Precisa de muita preparação. Não é algo que se pode fazer de maneira tão rápida. As Nações Unidas forneceram recursos financeiros para que o governo pudesse aplicar o plano piloto de recuperação de escolas em todas as instituições. Moçambique vive na esperança de que, num futuro, próximas salas destruídas possam ser reerguidas para que as crianças não tenham de adiar os estudos sempre que chove. Cerca de 200 guineenses participaram em Lisboa numa marcha em defesa da democracia na Guiné-Bissau. Os manifestantes mostraram-se preocupados com a crise política depois da posse de Umaro Embaló como presidente do país. Dois centenas de guineenses percorreram a Avenida da Liberdade em Lisboa, erguendo cartazes com frases como Viva Guiné-Bissau. Segundo a organização, a marcha contou cerca de 200 participantes, um número confirmado pela Lusa no local. Esta marcha é com o objetivo de fazer as instituições internacionais não largarem Guiné para eles levantarem-se para nos apoiarem, porque não podemos continuar na ditadura. Estamos no século XXI. Nós todos queremos voltar um dia para o nosso país. Se a Guiné-Bissau tiver paz e sucesso, o desenvolvimento vem com a paz, o desenvolvimento vem. E a maioria parte dos guineenses, quando o domingo ganhou eleições, houve muita gente que decidiu voltar. Só que voltar e depois demitir o governo, houve a demissão do governo, as pessoas começaram outra vez a voltar para Portugal. As pessoas querem ir trabalhar na Guiné, muita gente quer ir para lá. O problema é a estabilidade. Quando um país não tem estabilidade, vai-se criar os 1.21. Não pode. Não há condições para valer isso. Por isso, a nossa luta é isto. É a democracia, que os militares voltem às casernas, que deixe o Supremo Tribunal decidir. É isso que nós estamos a pedir. Muito preocupante que se vive na minha terra. Porque eu, no meu ver, não se admito no pleno século XXI ainda existe o golpe de Estado. Se a própria Nações Unidas diz que não pode e não deve ainda haver golpe de Estado, ainda existe o golpe de Estado na minha terra. Não pode. Eu condeno. Na sequência da tomada de posse, Umaro Embaló demitiu o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes e nomeou Nuno Nabihan para o cargo. Após estas decisões, os militares guineenses ocuparam e encerraram as instituições do Estado guineense. Impediram, assim, Aristides Gomes e o seu governo de continuar em funções. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Casama, renunciou ao cargo por razões de segurança, referindo que recebeu ameaças de morte. Entretanto, Umaro Embaló afirmou que não há nenhum golpe de Estado no país e que não foi imposta nenhuma restrição aos direitos e liberdades dos cidadãos. A Comunidade Econômica do Estado da África Ocidental voltou a ameaçar impor sanções a quem atenta contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau. Além disso, acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos. Face à situação, as Nações Unidas, a União Europeia e a Cplp apelaram ao diálogo e à resolução da crise política com base no cumprimento das leis. António Costa salientou que Portugal tem mostrado uma grande maturidade política em momentos críticos. Portugal tem, comparativamente com a generalidade dos países europeus, um parlamento relativamente pouco fragmentado do que acontece na generalidade dos países europeus e onde tem sido possível assegurar, nos últimos anos, períodos de estabilidade de legislatura que têm sido muito importantes para o país. De estabilidade e de alternativa. Nós tivemos uma legislatura liderada por um governo do PSD e do CDS que foi cumprida até ao fim. No final, verificando-se de uma vontade maioritária de haver uma alternativa, essa alternativa foi possível de ser criada e cumpriu também uma legislatura. E, no final dessa legislatura, o resultado eleitoral que acabaste tanto em que foi um resultado de satisfação com a experiência que os portugueses tiveram com a chamada geringonça e a vontade que tiveram de que ela prosseguisse agora com um PS mais reforçado. E, portanto, as condições de governabilidade não só melhoraram relativamente à legislatura anterior e que não devemos confundir aquilo que é o ajustamento tático natural dos partidos políticos no início de uma nova legislatura com aquilo que é seguramente a vontade de todos os portugueses, que é que esta legislatura prosseguir como as duas anteriores até ao seu termo, não permitindo executar o programa do governo e chegando ao final e permitindo aos portugueses avaliarem se tendem prosseguir com esta linha governativa ou se, entretanto, entendem que há uma alternativa melhor. Isto é o que acontece nos países democráticos e acho que Portugal tem demonstrado uma grande maturidade política em períodos tão críticos do ponto de vista económico, financeiro, social, em ter conseguido, simultaneamente, assegurar a estabilidade política, capacidade de gerar alternativas. Em Portugal, a qualidade de água do mar faz da zona de Sagres uma área apetecível para a ecocultura extensiva de bivalves. Mas a população local teme que a atividade seja incompatível com a pesca artesanal. O recente pedido de uma nova área de cultivo de Mechilhão, com 282 hectares em mar aberto em Sagres, no Algarve, tem a oposição de autarcas e pescadores. O requerimento foi feito pela empresa Finisterra, com o objetivo de ampliar a sua atual área produtiva para 400 hectares, mas há quem se oponha e considere que vai pôr em causa a pequena pesca. É uma área bastante grande que vai desde a Praia da Igrina a Saleme e que inviabiliza a pequena pesca, ou seja, os pequenos barcos de redes da malha e os barcos do cerco. Pode ir para uma zona mais afastada da costa e aí conseguem coabitar as duas atividades. É isso que nós pretendemos que aconteça, é isso que nós queremos fazer valer daquilo que tem sido a nossa contestação, porque se há a possibilidade de coabitar as duas atividades, dever-se-á fazer de tudo para que isso possa acontecer. Os especialistas defendem a biodiversidade desta área e a necessidade de mais estudos para perceber o verdadeiro impacto desta atividade. É fácil perceber que para as comunidades pescatórias que estão junto, nomeadamente Sagres e Salema, Burgau e até mesmo se calhar Lagos, a perda de território de área de pesca ainda é considerável e sobretudo porque é próxima, aquela área que se faz quando não se pode ir mais longe, portanto há aqui um conflito bastante forte com a atividade pesqueira. O pedido de aumento da área de produção efetuado pela empresa está em apreciação, tendo obtido dois pareceres negativos da Câmara Municipal de Vila do Bispo e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que já foram comunicadas ao promotor para se pronunciar ou reformular o pedido inicial, já que basta que o parecer seja negativo para que o processo não possa avançar. O primeiro-ministro português considerou que é essencial que a União Europeia não atrase a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, mas destacou que é necessário compreender bem a posição de cada país. Ainda não temos uma posição comum porque é essencial que a União Europeia não atrase a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual. é um sinal de confiança para os europeus e é fundamental para não perturbar e criar novas incertezas sobre a dinâmica do crescimento económico, da criação de emprego na Europa e da capacidade que efetivamente temos de liderar estas metas ambiciosas que nos propusemos, de liderar a transição digital e o combate às alterações climáticas. E, portanto, um dia, espero que o mais cedo possível, chegaremos a um acordo. E para chegarmos a esse acordo há um caminho a fazer. E esse caminho pressupõe começar por compreender bem qual é o ponto de vista dos outros e ver como é que, tendo em conta o ponto de vista dos outros, os interesses nacionais dos outros, podemos conseguir encaixar o nosso próprio interesse nacional. Esse é o esforço comum que nós temos de fazer e, seguramente, eu hoje percebo melhor o ponto de vista nacional da Suécia, seguramente o Primeiro-Ministro Sueco compreende melhor o ponto de vista nacional do Portugal e estamos agora em melhores condições para trabalhar em conjunto, para podermos chegar ao próximo Conselho, mais próximos do que saímos do último Conselho e desejavelmente podermos avançar aí para obter um acordo. E é muito importante que todos falemos e, nesse sentido, também irei à Alemanha na próxima quarta-feira a falar com a senhora Merkel e temos que trabalhar em conjunto, procurar soluções, porque sem soluções ficaríamos bloqueados e isso seria, seguramente, o pior para a Europa, o pior para Portugal e o pior também para a Suécia. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN às segundas e quintas às 5h da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto